Bom, estimados internautas ou então ouvintes, essas foram as palavras do nosso companheiro Abdurrahman Bolsaid, que está do outro lado, conforme eu dizia, ele não está em condições para transmitir a live que habitualmente ele tem sido o nosso representante para esta rubrica. Bom, só para vos atualizar, de acordo com valores que nós recebemos durante esta live, esta live recebemos 230 meticais, mas ao longo da semana já vinham alguns valores, ao longo da semana nós tínhamos 9, digamos, ao longo de toda esta semana, incluindo o valor desta live recebemos no total 9.725 meticais e 15 centavos. E na live anterior, do dia 23, ou sábado anterior, havia sido anunciado 82.831 meticais e 20 centavos. No total, temos, digamos, o valor total angariado até a presente data, de 30 de outubro, é de 92.556 meticais e 35 centavos. Repito, 92.556 meticais e 35 centavos. Encorajar esta iniciativa, porque você, só por estar a contribuir, Allah também irá escrever no seu livro de boas ações, que você também fez dão à sua forma, consoante à sua possibilidade ou à capacidade. Porque se eu não tenho a capacidade de falar ou não domino alguns versículos, que tal ou então, que tal eu também dar um contributo com base naquilo que eu tiver, em termos de possibilidade, em termos de valores monetários e entre outros aspectos. Então, você se contribuir, você pode pensar que 10 meticais é pouco, mas é muito isso perante a Allah quando este valor for dado com sinceridade. Portanto, terminamos por aqui e desejamos sucessos que Allah facilite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Até amanhã, Inshallah, no programa, nos vemos, ou vamos nos ver, como quem diz, no programa radiofónico a partir das 13h45 em Moçambique. Inshallah.